Música 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 O próximo voo, parte de onde você está, para Salvador Paidouro. O carnaval é em março, ontem a igreja data, não estou fazendo voo, vocês estão em março de 2022. Você vai para o jornal de Salvador. A última chamada, em março de sete, é o que, grande? A beleza, antes de eu ficar na tarde, ok? Esquece tudo, a papura. Dezembro, 2021. Sua passagem de encontrada, dividida na tarde, como é que é o sucesso? Calma, está o lado de um momento, eu não aguento. Estão os seus filhos da sua igreja, se eu falo de novo, você vai ter em março de novo. Estou em março de um momento, estou em março, estou em março, estou em março, estou em março, estou em março. Eu gostaria de fazer uma denúncia, o voo está atrasado, três minutos, eu já estou aqui no embate. Ei, senhora, fale com calma, senhora. Senhora, fale devagar, senhora. Senhora, eu não estou se formando, senhora. Senhora, para, senhora. Calma, senhora. Calma, senhora. Minha filha, pegue logo. Se cair, pegue, porque eu estou querendo ir para Salvador ainda. No próximo ano, eu já paguei 17 prestações, para ir agora para Natal, se cair, pegue. Calma, senhora. Eu vou estar continuando a sua vida sentada com o áudio de leite. Diga aí, menina, eu estou aqui cinco minutos, trajo a leite, esperando na frente do portão, para poder embarcar para Salvador, para ir para o carro na fala. Não, errei. Eu vou para Natal primeiro, minha filha, depois é que eu faço lá. E eu quero que a senhora resolveu o aparelho agora. É o seguinte, minha senhora. A senhora agora vai olhar para trás. Está olhando para mim? Estou assim, o que você quer dizer com isso? Eu disse para você, meu jato, faça de conta que é a nave da Xuxa. E vamos agora para Natal. Um, dois, um, dois, três, vai! E vamos agora para Natal. 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 E vamos agora para Natal. E vamos agora para Natal. Natal. E vamos agora para Natal. E vamos agora para Natal. 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 Não. Natal. 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 Desembaça, desemparece Nunca mais a pena Toda a vida é a vida Só um momento de você Baixa, baixa, baixa Desembaça 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 Nunca mais a pena Que essa foi a vida Desembaça 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 Embaixo. 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 Suba aí. Agora sem sequer. Ok. Declaram mais uns 40 anos de picareta. Cuida as costas. Beba a água. Cuida as costas. Fica. Beba a água. Alantar o joelho. A gente vai aguentar. O joelho. Meu Deus, me perdoe, Senhor. Estou muito empolgada. Estou devendo me controlar, meu irmão. Bote a música mais devagar. Já sei. Vai. Vai devagar. Isso. Espere. Volte, volte. Eu errei. 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 Eu errei. Errei. Você sabe hoje é sempre de alguém. E tudo está, seu grande, seu forte. A gente tem de fugir. Essa noite toda é a noite. Só olhar ao seu redor. Você tá no meu redor. Errei. Música 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 O artista erra a música, agora vem a banda que erra de novo, foi ensinando sozinho, porque ele tá fazendo o que ele fez, foi como super nova. O cara que você fala é que eu sou novo. O que foi acontecendo? Pô, ficou bonito, velho. Eu acho massa quando faz um pedaço aí de tato e tato que eu sou de fazer. Pessoal, faça, agora faça na sua casa, viu? Porque no chão, no chão não pode fazer não. Foi feito isso pra você. Alguém fez um story disso, alguma coisa? Ele tá falando, não posta não, mas assim, o post não foi feito pra ficar fazendo ao vivo. Você tem que curtir e posta depois, entendeu? Porque o post é posterior. Ele errou. Então, se vocês pegarem o Luciano fazendo isso, postem e bota o restante. Ele errou. De novo, eu te amo. Vai, tá pequenininho, pente outra vez. A cantora tá rouca desde a segunda música. Então, a gente tá aqui, entendeu? Muito calma. Bem, é bem boa. Vamos, vamos. Vamos aqui. E aí Se eu não me paro, não me paro. Tchau. 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 Música 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 É, falar uma coisa pra vocês. Eu queria que vocês olhassem pro palco agora, pra vocês olharem parte da minha banda, pra vocês olharem parte da minha banda, pra vocês olharem parte da minha banda. Eu queria que vocês olharem parte da minha banda, pra vocês olharem parte da minha banda, pra vocês olharem parte da minha banda. Obrigado, galera! Espero que vocês tenham gostado, pra mim é emocionante retornar o palco. E é isso aí. Paz, amor, se cuidar, um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima! Fala comigo, viu? Domingo que tem novidade! Obrigado, obrigado, obrigado mesmo! Valeu, galera que acompanhou juntos! Valeu, 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 valeu! Obrigado! Até a próxima! Beijo! Tchau! Beijo, beijo, beijo!